É Plata Involvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas é liente Fica loucão e se joga pra gente É Plata Involvente que mexe com a mente É Plata Involvente que mexe com a mente É Plata Involvente que mexe com a mente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.